Fala galera, Zag de FQ, seja muito bem-vindo a esse canal E bom, como eu posso me logar no Slackware via gerenciador de login com interface Normalmente aqui, por padrão, o Slackware vem com rum level 3 Esse rum level é um rum level de multi-usuários que é via modo texto Então a gente tem que alterar do 3 para o 4 para poder se logar via gerenciador de login com interface Ok? É bem rápido esse videozinho aqui, vamos lá para o terminal para a gente ver como funciona Ok, abri o terminal Logar como root, tá? É essencial E a gente vai editar um arquivo lá em barretc chamado init tab, tá? Ou init tab também a gente pode chamar Init tab aqui, caiu alguma coisa aqui, eu não sei o que é E aqui embaixo, galera, tem uns rum levels aqui do Slackware, tá? Aqui, ó Então a gente tem um rum level 0 que é para dar um route, para desligar Nunca use o rum level 0 e o 6, tá? Ele até especifica Do not set to 0 or 6, tá? Então não setar aí com 0 ou 6, porque aí a máquina vai ficar desligada Ou ela desliga, então ela vai iniciar, vai desligar ou ela vai dar o reboot, né? Então vai ficar num ciclo infinito Você nunca vai conseguir logar na máquina mais Só se você, daí você vai ter que entrar numa live CD para alterar o rum level, tá? Tem aqui o 1 que é o modo de usuário único e por aí vai, tá? Então o padrão aqui é o 3, né? Que é o multi-usuários E ele usa a linha de comando, o modo texto para se logar, tá? E o rum level 4 aqui é com o ambiente gráfico, né? Então a gente tem aqui, ó Com, né? O KDM, GDM, o XDM, Sessions Managers, tá? A gente vai usar aqui, então, o rum level 4 Aqui embaixo, ó, né? The full room level Então a gente vai alterar aqui, ó O ID aqui tá como o 3 A gente vai alterar aqui pra 4, tá? Que é o, pra se logar aqui com o gerenciador de login em modo gráfico, tá? Só isso Alterou Com o nano aqui, ctrl O ou ctrl S Se você tiver uma versão 3 superior, né? É, dá um ctrl S, saiu E já era, mano É só reiniciar a máquina Que vai tá ali funcionando já Você vai tá se logando com o modo gráfico, tá? Normalmente ele vem com esse rum level 3 aqui Que é mais usado pra servidores, né? Então o usuário vai lá e decide Ah, eu vou alterar ou não vou alterar Eu, eu, basicamente, eu gosto aqui De ficar com o rum level padrão Que é o 3 mesmo Pra mim não faz muita diferença Mas tem gente que é meio chato Então tá tudo certo Ok? Não esqueça aí de dar um like nesse vídeo Compartilhar com seus amigos se você gostou E também dos meus cursos Slackjef.com.br E também se quiser doar pro canal aí A gente tá aceitando aí embaixo na descrição Abraço pra todo mundo Até o próximo vídeo O Jeff foi embora, cara Vamos embora Fui! Ah, 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 ah